E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui abaixo. Então vamos lá galera, e a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser Jesus o Bom Amigo. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Sol Maior, que vai ter a nota Sol, Si e Ré. O acorde de Dó Maior, que vai ter a nota Sol, Dó e Mi. E o acorde de Ré Maior, que vai ter a nota Fá Sustenido, Lá e Ré. Então vai ser o Sol Maior, que vai ter a nota Sol, Si e Ré. A nota de Dó Maior, que vai ter a nota Sol, Dó e Mi. E o acorde de Ré Maior, que vai ter a nota Fá Sustenido, Lá e Ré. E na mão esquerda vamos estar utilizando os baixos correspondentes. Então para o acorde de Sol Maior, anota Sol na mão esquerda. Para o acorde de Dó Maior, anota Dó na mão esquerda. E para o acorde de Ré Maior, anota Ré na mão esquerda. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser o ritmo de Cautry. Então vai ser esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, direita. Tum, tá, tá, tum, tá, tá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então vamos para a música. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Achei um bom amigo. Dó, Jesus, o Sol salvador. O escolhido dos milhares. Ré para mim. Sol dos vales. É o lírio. Dó é o forte Sol mediador. Que me purifica. Ré e guarda. Sol para si. Dó, consolador amado. Sol, meu protetor do mal. Solicito de mim a Tom Ré. Si. Sol dos vales. É o lírio. Dó, a estrela. Sol da manhã. O escolhido. Ré dos milhares. Sol para mim. E a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser Guarda o Contacto. E as notas que vamos estar utilizando vai ser o Sol maior, que vai ter a nota Sol, Si e Ré. O acorde de Dó maior, que vai ter a nota Sol, Dó e Mi. O acorde de Ré maior, que vai ter a nota Fá sustenido, Lá e Ré. E o acorde de Lá maior, que vai ter a nota Lá, Dó sustenido e Mi. Então, vai ter apenas esses quatro acordes. O Sol maior, que é Sol, Si e Ré. O acorde de Dó maior, que vai ser Sol, Dó, Mi. O acorde de Ré maior, que vai ser Fá sustenido, Lá e Ré. E o acorde de Lá maior, que vai ter a nota Lá, Dó sustenido e Mi. E na mão esquerda, vamos estar utilizando os baixos correspondentes. Então, para o acorde de Sol maior, vamos estar utilizando a nota Sol. Para o Dó, a nota Dó na mão esquerda. Para o Ré maior, a nota Ré. E para o Lá maior, a nota Lá na mão esquerda. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser o ritmo Caltri. Então, a gente vai estar utilizando a mão esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, direita. Então, vamos para a música? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Queres nesse mundo, ser um Ré vencedor? Queres tu cantar nas lutas Sol e Nado? Queres ser alegre, qual bom luta Dodo? Guarda o Sol, contato Ré com seu Sol salvador. Guarda o Ré o contato com teu Sol salvador. Dó e a nuvem Sol do mal não lático. Ré brilha Sol pela cena alegre do caminho dói arás. Indo Sol em contato Ré com teu Sol salvador. E a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser A um canto novo. E os acordes que vamos estar utilizando. Então, vai ser o acorde de Sol maior, que vai ter a nota Sol, Si e Ré. O acorde de Dó maior, que vai ter a nota Sol, Dó, Mi. O acorde de Ré maior, que vai ter a nota Fá sustenido, Lá e Ré. E o acorde de Lá maior, que vai ter a nota Lá, Dó sustenido e Mi. E na mão esquerda, vamos estar utilizando os baixos correspondentes. Para o acorde de Sol maior, vou estar utilizando a nota Sol na mão esquerda. Para o acorde de Dó maior, a nota Dó na mão esquerda. Para o Ré maior, a nota Ré na mão esquerda. E para o Lá maior, a nota Lá na mão esquerda. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser o ritmo de Cautry. Que vai ser esquerda, direita, direita. Esquerda, direita, direita. Esquerda, direita, direita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vamos para a música? 1, 2. 1, 2, 3, 4. Há um canto novo lá no meu C, Ré. É a voz de meu Sol, Jesus. Que me chama, venha lá me obter. Ré, a paz que eu ganhei, Sol na cruz. Refrão, Cristo, Cristo, Ré, Cristo. Nome sem Sol igual. Enche o Dó com Trito. Ré, de prazer celeste Sol. Então é isso, galera. E para continuar a música, basta seguir com os mesmos acordes e a mesma sequência para as estrofes seguintes. Se você quiser baixar essa cifra completa em PDF, é só você clicar aqui que você vai assistir o vídeo onde eu ensino passo a passo. E se você quiser continuar aprendendo cada vez mais com essas vídeo-aulas simplificadas, então clique nesse vídeo aqui abaixo que você vai ser direcionado para o nosso último vídeo. E aí E aí E aí